A gente escolheria você um milhão de vezes. Lembro da senhora cantar para mim, ainda quando estava na sua barriga. A senhora cumpriu muito bem e ainda cumpre o papel que Deus deu às mães. É de admirar o cuidado que a senhora tem com seus bebês de 50 anos. Sempre procurando saber se almoçou, se jantou, se fez boa viagem. Ser mãe é isso, é se surpreender a todo momento. Há uma simples mensagem, uma simples carta, um sorriso. É o maior bem-querer, ter outros corações batendo fora de si.